Música O sonho de uma professora de história é hoje uma trajetória de sucesso na educação. Fui uma professora, 25 anos de sala de aula, e quando eu estava prestes a me aposentar, eu disse que ia abrir uma escola diferente, que na verdade era a escola que eu tinha no município, onde os alunos eram queridos, a gente era afetuoso, havia um entrosamento. E assim eu fiz, abri a minha primeira unidade em 1996, eu acho. Em 1996, eu quero uma escola onde haja emoção, onde haja carinho, onde o aluno não seja um número só. Com uma diferenciada filosofia educacional, a proposta é levar o aluno a refletir, questionar e principalmente transformar. Aprender a aprender para o mundo de hoje é o básico, porque quando eles estiverem formados, a tecnologia está tão avançada e o conhecimento caminha muito rápido. Então o colégio tem que fazer esse trabalho. A instituição oferece letramento bilingue chancelado pela Universidade de Cambridge. E o bilinguismo é o nosso grande diferencial, porque a gente não diz que a gente é bilingue, a gente pratica isso realmente. Pelo mesmo a mensalidade de muitas escolas, a gente forma os alunos na mesma área e em inglês, que eles podem sempre viajar pelo mundo e escolher onde eles querem fazer uma universidade. Nós nascemos com a capacidade de identificar diferentes línguas e entonações. Só que com o tempo nós perdemos essa habilidade, se não tivermos estímulo. Por isso o Planeta Mágico Alfacem Bilingue acredita na importância do bilinguismo na educação infantil, porque até os 5 anos a criança consegue adquirir fluência de maneira muito natural. Com 25 anos de experiência, o colégio investe na inovação da didática e em uma vanguarda pedagógica. A nossa instituição preza muito pela excelência das habilidades de escrita, de leitura, e para isso nós desenvolvemos diferentes projetos. Um deles é o projeto Redacent, que se inicia lá no quinto ano e vai até o terceiro ano do ensino médio. E ele faz com que nossos alunos escrevam semanalmente. Então os alunos têm um feedback em relação à forma como eles estão escrevendo e têm a possibilidade de melhorar essa escrita num segundo momento com o apoio do professor em sala de aula. Além disso, quando eles chegam no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, nós temos também a formação de uma equipe dos melhores alunos, para que eles tenham aulas a mais de redação e possam alcançar o tão esperado mil no Enem. O sistema de ensino diferenciado voltado para o desenvolvimento socioemocional tem feito a diferença. A gente aprende apresentando de verdade para a banca como pai, diretor, e a gente se sente mesmo bem melhor do que apresentar para os alunos. É uma coisa super diferente e a gente faz tela, faz trabalho em grupo, é muito diferente, é muito legal. Eu estudo aqui há cinco anos, esse aqui é meu sexto ano aqui na escola. Eu gosto muito da ideia de ser uma escola acolhedora, uma escola muito família. Desde o início eu cheguei aqui sem poucos amigos, então a escola foi me acolhendo, me ajudando a falar com as pessoas, eu consegui fazer muitos amigos. Cheguei aqui na outra unidade esse ano, mesma coisa, a escola de novo foi me ajudar, foi maravilhoso, é uma escola muito boa. Se você for uma viagem para os Estados Unidos, você pode falar com as pessoas, você não precisa de um telefone especial que traduzia o que eles dizem e o que você dizem. Eu realmente gosto de conhecer outra língua. Salas transparentes, a proposta é de uma escola integrada. Com cinco unidades no Rio de Janeiro, os projetos são de ir além. Existem esses planos dentro do nosso crescimento, levar nosso sistema de ensino, nossa emoção para fora do país, além. É um colégio muito bom, ele sempre me ajudou com tudo e eu acho que os professores são muito bons, os coordenadores, supervisores, diretores e todos os alunos também são muito bons. tornaram-se a pessoa que eu sou, gentil e inteligente, prontos para ir além.